Tu deixas o processo todo! Mais ninguém! Percebeu-te? Tu não és o mau tipo. O problema é que quando saem o coração nos tomates como tu, convém ao menos ter a cabeça no seu lugar. Foda-se. Dizes nada? Ok. Sabes, Gomes, é para o queiralho. Já dá aqui a trabalhar para quê? Para quê? Neste país, meu, qualquer filho da puta com meio palmo testa faz a merda que quiser, pá! Foda-se! Vais valia ser puta, pá! Vais querer foda e meus homens nos pagam! Vamos a brincar aos polícias! Foda-se! 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 Eu aponto, eu aponto aqui já. Qual é a avenida? Ok, ok, boa. Sim, sim, vamos apanhá-lo esta madrugada, de certeza. Obrigado. Identificaram o gajo que espancou a massagista. É casado e vive com a família, vê-te o bem. Dá-me uma boa razão para conter a aturar aquele filho da puta. Uma boa razão para conter a ser polícia, pá. Uma! Vou-te contar uma coisa, puta. Em vinte e... vinte e tal anos que levo disto, eu já tive que prender gajos que me deu vontade de chorar. Uns desgraçados que tiveram um deslize, por amor ou por desespero. Eu também já tive que soltar uns grandes filhas da puta que me dava vontade de lhe dar um tiro nos conos na altura, percebeste? E este gajo de hoje era mais do género de meter nó. Não me fodas, pá! Este cabrão é corrupto para ele escapou-se! Essa que é essa! O gajo era um desgraçado que se deixou enfeitiçar pela tua miúda, pá! E se há alguém que pode perceber isso, és tu! Tu vai de fuleira! Ouve lá, os filhas da puta são outros, madeira! Olha, como este cabrão que nós vamos apanhar daqui a bocado... Diz-lhe papada, sabes? O único problema é que dizes muitos palavrões. Senão és perfeito, pá! Errei na vocação? Mas olha que a gaja... deu-te a volta com uma ganda pinta, vou-te dizer. E bem vistas as coisas, foste salvo pelo gongo. Tu já viste que era... a figurinha que tu fazias se aparecesses aqui ao Gomes... com uma malinha cheia de prospetos turísticos. Olha lá! Olha lá, mas é se vais tomar um ducho de água fria, vá lá! Fazia-te bem, aos nervos. Olha aí... Vai ter comigo aqui à porta do gajo esta madrugada, hã? Está aí a morar, pá! O que é que te leva a querer que vou para a sala amanhã? Adrenalina. E sabes uma coisa? O mundo é uma ganda merda, pá! Mas seria muito pior se nós não andássemos por cá. A mesma coisa... É... É... Então é isso que eu vou mostrar para fazer essa malha. A espécie da lá... A espécie... A espécie... A espécie... A espécie... A espécie de água... A espécie... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Desculpa. Eu não quero saber. Não, não, não. Eu não quero saber o que é que tens andado a fazer. Eu posso explicar. Nem quero saber porque é que tu desististe da tua viagem. Está bem, mas... Mas podias ter atendido o telemóvel. Ai, grande Marelas. O ministro telefonou a dizer que o hospital foi aprovado. Parabéns, meu tolo. Parabéns. 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 Desbaixa-te. Desbaixa-te. Anda, penteia-te. Temos que ir. Ele depois liga. Como é que eu quero saber? Como é que eu tenho a fazer? Deu desculpa. Deu desculpão. Pasou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tem nada mal disso. Como é que a tua mulher consegue? Quer dizer, porque é que ela continua a fazer café todas as manhãs? Olha pá, eu gosto de pensar que é porque eu faço feliz com as pequenas coisas do dia-a-dia. Com os memes que lhe dou. Mas, na verdade, o que faz a Clara ficar ao meu lado é a minha enorme pila. Olha como um bom dia, cheguei-me até ao joelho. Olha a casa deixou isto para ti. Mara. Não sabe se perdi. Mara. 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 Amém. 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 Não estava ocupado, pois não.